Deitou na curva, ralou o estrigo, botou no grau e tirou de giro O nosso bonde quando vai pro rolê, gostamos de acelerar a corte E na ladeira nós reduz pra terceira, na embreagem dá um corte Joga a roda pro alto, e a faísca saindo do afalto É o bonde bolado, sai da frente que nós tamo descontrolado Homem é louco, dando risada pra aquele minado e um sorriso no rosto Se é covinho olhando torto e as novinhas chamam de gostoso É que nós tá perigoso, é de amarra que ela se amarra Dejetina quebrada Briga feia, fila tá grande, passeia namorada Mas se for pra eu casar, tem que ser pelo menos com duas Mas se tu quiser zoar, pode vir que hoje é só aventura Olha ele aqui Rasga a quebrada no jet de nave, tá sem capacete Aê, passei tocar na XJ, parecendo um foguete É o som do Caio 13, é de amarra que ela se amarra De XJ das novas que as loucas ficou Amorizada Amorizada Música 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 Música